E aí, Clare ligado no Youtube, e aqui quem fala é o Locke, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de Survival Points E praticamente esse aqui é o último episódio de Survival Points até a reta final que são os itens apelões que eu falei pra vocês Então é importante que nesse vídeo aqui a gente termine até o quarto, a gente tá em segundo, então a gente não pode tomar virada, é muito importante isso Já tem alguns itens aqui nos baús, então é sério, eu preciso muito dos itens apelões que isso vai ajudar pra caramba Se vocês gostam de Survival Points aqui no canal, deixem muitos likes, sério, deixem muitos, vamos tentar bater mais de 2 mil likes aí Pra gente sempre tá trazendo, o Edu tá sempre me chamando e assim por diante E outra coisa, outra coisa bem importante, comente um aí nos comentários se você está na minha torcida Que eu quero saber exatamente se você tá ou não tá Tá, vamos lá, vamos sempre dar aquela olhada, porque agora é a sessão de matar ou não, mano Tipo, a gente tem que matar o máximo de pessoas possíveis, velho A gente não pode deixar ninguém sobreviver, velho A gente tem que matar todo mundo Tipo, agora é a hora, a decisão máxima da vida, de tudo, velho Ai, comba, comba Mano Eu já morri tantas vezes pro Coruja que eu já não sei nem mais quantas vezes eu morri pra ele, velho Cara, ele sempre me mata Tá, eu tenho alguns itens aqui Mano, a gente não podia ter morrido agora logo no início Na real foi bem ruim a gente ter morrido no início Porque agora A gente tá meio que ferrado Na verdade a gente tem item Só que agora eu fortaleci os caras Esse que é o problema Eu fortaleci o cara no último episódio Esse que é o problema E isso não pode acontecer, velho Isso que não pode acontecer Mas não tem problema Vamos tentar fazer o seguinte Deixa eu guardar esses diamonds aqui Eu já tenho aqui Eu vou ter que pegar algumas maçãs, né Porque senão vai vir fome e tudo mais Eu vou ter que precisar de comida Já vamos de novo pro abate Vamos de novo Não vamos poder perder tempo Porque, ó Eu tô com 28 kills ali, ó Eu batei 28 pessoas E o terceiro colocado Pensei que tivesse alguém ali O terceiro colocado matou 27 Que foi o João Então o João pra chegar ao meu naipe Ele tá tipo a um tri de chegar Então é um peido É um peido ele chega E eu tenho que tomar muito cuidado com esse peido Porque, é Você já sabe, né Então eu sempre tô olhando ali Se o João apertar e matar alguém Eu vou e mato outra pessoa Pra tentar chegar perto dele Porque Senão vai ficar um pouco mais complicado Eu já vou guardando esses Edimas, esses itens que eu vier pegando Já colocando ali no Wendershast Pra gente, quando a gente morrer Tipo, a gente voltar rápido Que nem eu tô fazendo aqui agora Maçã, essas coisas, tudo eu vou guardar Mais uma vez eu tô comemorando Porque aqui em cima Ninguém vem Ninguém vem aqui em cima E isso é muito bom É, exatamente muito bom Então É Não tem um inimigo, né, velho Eu não tenho Eu não tenho inimigo Se eu morrer Eu fico tranquilo Pego meus itens Isso aqui me deixa bem feliz E bem tranquilão Eu não sei por que Que não veio ninguém aqui em cima Os caras tão me deixando de boa E eles sabem que eu tô aqui Esse que é a parada Eles tão me deixando de boa aqui Já há um bom tempo Tá, eu já peguei bastante item aqui Já vamos voltar lá E já vamos guardar essas paradas todas Aqui no baú O Portuga já matou O Portuga matou Isso é preocupante Eu não posso deixar Ninguém Matar ninguém, velho Como eu falei Eu tenho que Deixa eu guardar isso aqui Por que eu tô guardando Link sec Bloco de iron Não sei o que eu tô guardando isso, velho Bloco de esmeralda Não serve pra nada isso É Isso aqui também não serve pra nada Vamos tirar esse negócio tudo Vamos guardar É Portuga matou Então eu posso deixar Porque senão ele chega perto Cola E aí no final Fica um negócio complicado Pra gente tentar passar Deixa eu sempre dar uma olhada aqui Pra ver como é que tá a parada Como é que tá o esquema Ó Tem gente brigando lá no fundo Tem gente ali De boa elsa Eu acho que eu vou me equipar um pouco mais Porque eu tô me sentindo fraco Sabe como você se sente fraco? É o que tá acontecendo comigo Eu tô meio fraco Tipo, eu tô sem maçã Eu tô sem nada, velho E isso aí eu não tô me garantindo Terei que achar alguns blocos de Tem mais enderpear aqui Eu terei que achar alguns blocos de De ouro Pra eu tentar fazer mais maçã dourada Que aí Ah, e eu peito a galera toda, velho Aí eu peito todo mundo Mas tirando isso Ó O DC morreu O DC morreu Deixa eu ver Eu peguei a botinha Deixa eu dar aquela olhada, né A famosa olhada Hum Eu vou descer, velho Eu vou descer pra ali Porque ali é onde eu tenho sorte O João me passou Ó O João me passou E teoricamente ele tá O mesmo tanto de view que eu Só que ali na Na parada tá tipo maior Ele tá tipo Mais elevado ali Então Em questão de De views Ele tá Matando mais que eu O Portuga morreu O Portuga morreu De Witcher Away Que eu não faço a mínima ideia Que efeito é esse Tá Por aqui Não tem ninguém, velho Tô vendo pro lugar que não tem ninguém Isso é ruim Vai ser um cavalo pegando fogo Pensei que fosse alguém Deixa eu subir aqui Ficar sempre Atento, né Sempre atentinho Pra ver se alguém aparece E E a gente não morre, né Deixa eu ver Ó Coruja tá bem forte Pelo que eu tô vendo Deixa eu ver se tem alguém aqui Não tem ninguém aqui Ó Tem um coruja ali Ele tá vindo pra cá Vou meter o pé daqui Não sei se eu vou meter o pé Deixa eu ver se ele tem alguma coisa Hum Eu posso pegar ele desprevenido Posso pegar ele desprevenido Posso pegar ele desprevenido E tentar combar ele Se ele não toma Que knockback Esse que é o problema Ele não toma Que knockback Esse que é o famoso problema Nossa A gente tá com pouca vida agora E a gente não vai regenerar Essa vida aqui Ai caramba Com certeza A gente vai morrer Com certeza Nesse viradinho A gente vai morrer Não Não tem como Não tinha como Não tinha como É A gente tá começando A perder ali A posição E perder posição Não tá sendo bom Não tá sendo nada bom Velho Não tá sendo nada bom O que tá acontecendo A gente tá dando um azar Ou sei lá A gente meio que fortaleceu O inimigo ali Naquele momento E aquilo Foi a pior coisa Que eu podia ter feito Fortalecer o inimigo Mas não tem problema A gente tem tudo aqui Já É Tudo aqui esperando Pro nosso Nosso abate né Pro nosso uso No caso E já vamos Já vamos de novo Porque é assim Velho A gente não pode Perder o time Da parada Eu tenho que ir Que nem um louco Porque agora É a hora De matar Que nem um louco É assim mesmo Deixa eu ver a galera Deixa eu ver a galera Ó tem um cara No shift ali Cadê? O coruja tá ali De novo Deixa eu ver Ó Tá o DC ali Peladinho Tá o DC ali Peladinho Vou matar o DC Porque cara Eu preciso de ponto E ponto sério É matando também Quem já tá quase morto Me dá ponto isso Ai caramba Não Não velho Como é que ele me pegou Pelas costas Quem me matou? Oxi O que que aconteceu aqui? Eu peguei as coisas Velho Nossa mano Aconteceu um bug Bizarro aqui Vocês viram? Eu tava lá em cima Aí do nada Brotei aqui embaixo Que doideira Que doideira Que doideira Que doideira Ah mano Olha o cara Tentando me matar Olha o cara Tentando me matar Olha o cara Ai eu já ia morrer Já tava tudo ruim Ali mano A minha situação Tava precária Naquele lugar ali Bem precária Na real Eu só tenho uma Enderpeel Eu tô bem ferrado Não tem mais nada Praticamente todos Meus estoques Acabaram A sorte que o Sky Tá com 24 Pra ele chegar Até eu assim Eu acho que vai demorar Um pouco Porque são os 4 primeiros Então eu consigo Ficar um pouco Na vantagem Por enquanto Porque nem espada Eu tenho Nem espadinha eu tenho Tipo acabou Total minhas coisas Tenho É Vou guardar Esse aqui Porque Nem maçã Mas eu tenho Eu tenho que começar A abrir essas É Ó Sky morreu Boa Quanto mais o Sky morre Pro Coruja Melhor Porque o Coruja Tá distante de mim Então o Coruja Não vai fazer Tanto dano Pra mim Só que o Sky Pode Entendeu O Sky pode Me tirar a colocação Ali Então é preocupante Então Pelo menos a gente Tá em terceiro Com o mesmo Número de kills Do que o João Então dá pra gente O Edu tá disparado Ali com 35 Ó O João morreu Eu sei onde ele tá Eu sei onde ele tá Mas eu não vou fazer isso Porque é muita mancada Né Mas É aquilo né Mano É aquela Verdade Né mano Dá uma olhada Ó Quem é aquele ali Velho Quem é aquele cara ali É o Coruja Ele tá somente Com uma maçã Eu vou esperar ele Tretar Com o Portuga Ali ó O Portuga vai pegar ele O Portuga vai pegar ele E eu vou Chegar Vou chegar no momento Vou chegar no bait Ai caraca mano Nossa mano Tá um Tá um PVP louco ali Velho Só que eu tô dando Um kill pro Portuga Eu fiz M Fazer isso Porque eu cheguei ali E dei kill pro Portuga Agora que eu pensei Velho Caramba Pessoal Nossa mano Pelo menos o Portuga Caiu agora Deu Tomou dano de queda Pelo menos isso Pelo menos isso É gente A minha situação Tá começando a ficar complicada Por quê? Porque o Sky Já tá com 24 ali E já tá chegando Perto de mim Isso já tá me complicando Na real Aí Eu falo uma coisa pra vocês Tá complicada a parada? Tá complicada Ainda mais que Meu Deus do céu O que que é isso? Um monte de zumbi aqui Do nada apareceu Ainda mais que eu tô sem comida Velho Aí que ferra mais o rolê Porque eu tô sem nada De comida Nada Eu tô praticamente aqui ó Sem nada Sem vida Ó Eu tô tentando correr E não consigo Velho Esse é ruim A única coisa que eu posso torcer É acabar o tempo Acabar o tempo E E Tá ligado E Eles não conseguirem Matar o tanto que eu Porque eu tô bem ruim Velho Ou eu faço o seguinte Tento abrir algumas coisas aqui E torço pra vir alguma coisa boa Sei lá Uma maçã Ou algo do tipo Não sei mano Qualquer coisa que tá valendo Quanto mais eles matam Tipo Quanto mais eles não matam Melhor pra mim É mais ou menos isso que eu quero falar Ó Achei alguns blocos Tô achando alguns itens aqui Interessantes Mas nada de comida Comida que eu quero agora Comida Ó O João Deu play up Play up também é bom Velho Que é Creepy que matou ele Não foi Não foi nenhum player Então isso aí me deixa mais tranquilo ainda Mais enderpeel Isso também é muito bom Enderpeel Velho Vem Vem comidinha Vem comidinha Maçãzinha Pra fazer maçã dourada Por favor Peitoral também Ó Maçã veio Peixe veio Boa Boa Pelo menos tá vindo umas coisas boas aqui já Mano Tá vindo muito bicho aqui velho Por isso que o pessoal tá morrendo tudo pra bicho Poder morreu pro Edu Ah Pro Edu menos mal Pro Edu menos mal Tá Deixa eu pegar mais item aqui Mais uma espadinha aqui de Dima É Mais um peitoral Tá Eu tô pegando os itens de novo pessoal Porque eu deixei de fazer isso por um tempo E vocês viram o que que aconteceu né Deu Deu verdadeiro Ruim velho Deu verdadeiro ruim E a gente ficou meio que sem nada Então eu preciso pegar tudo de novo Pegar tudo de novo Pra tentar fortalecer Pelo enquanto Pelo que eu tô vendo O pessoal não tá matando ninguém Então Isso aí Me deixa menos preocupado Porque a gente tá ali na posição É Quarto ali É O Sky tá com 24 Faltam 5 ali Mas Sei lá Quando o Sky começar a matar Eu já vou que nem um louco E já vou pra matar também velho Porque Ó O Sky entrou no jogo É porque o Sky devia tá bugado né velho Não deve ter alguma Acontecido alguma coisa com ele Mas pelo menos Bom pra mim né Bom pra mim que ele esteja bugado Quanto mais ele bugado Melhor pra mim Porque a minha situação está crítica E se o Sky estiver bem Eu estou ferrado Porque ele pode me passar Facilmente Tá Achei mais uma maçã aqui Pronto Depois com essas três maçãs É O João morreu O João tá morrendo pra mob direto O cara não deixa de Para de morrer pra mob velho Isso que é engraçado É Eu vou pra lá Deixar meus itens Eu também tô morrendo Eu tô Tipo Muito precário Eu tô Tipo Sem coração Sem vida Eu tô Eu tô todo ferrado Eu tô todo Todo Ruim velho Eu não sei o que tá acontecendo mais É mano Tá bem triste isso aqui mano Ah o cara vai me matar no spawn velho Eu vou tentar pelo menos Guardar alguma coisa de bom aqui Que eu tenha Pelo menos que os itens O cara me matou no spawn velho Tô falando mano Esses bichos aqui velho Eles tão me ferrando Eles tão me ferrando Somente um pouquinho velho Eles tão me ferrando Somente um pouquinho Porque tá nascendo um monte de bicho aqui Que eu não consigo matar E esses bichos Eles tão acabando com meus itens velho Caramba mano Não dá Não dá É muito bicho Muito bicho Deixa eu guardar tudo aqui de novo Ó mano aqui De novo De novo Ainda bem que o Creeper Pelo menos me ajudou agora Tá Deixa eu guardar meus itens E caramba Deixa eu ver se alguém me passou Não passou E já acabou o período de tempo Eu acho que se alguém passar agora Nesse exato momento Não vai estar valendo Na real Eu acho Não tenho certeza Deixa eu colocar aqui A minha armadura Que eu perdi tudo né Que o Creeper me Explodiu E me fez perder muita coisa Eu perdi maçã? Não Perdi ouro Ah não Perdi ouro não Tá aqui Tá de fazer pelo menos Algum Uma maçã dourada aqui Pelo menos Pronto E vou guardar E vou guardar essas coisas aqui E vou guardar meus itens aqui Boladox Mas é isso galera A gente ficou pelo menos em quarto A gente vai conseguir pegar os itens apelões Pelo menos isso A gente foi passado ali pelo Portuga E pelo João Provavelmente deviam ter alguma carta na manga O João matou a mesma coisa que eu Então não passou muito E o Portuga matou Três a mais que a gente Então Também não foi muita De muita Muita diferença Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Aí no próximo episódio Vai ser o seguinte A gente vai ter itens apelões Pra caramba Porque a gente ficou Em quarto ali Então a gente consegue Itens apelões por causa disso Então vai ser bom Pra gente tentar fazer E ganhar a final Torçam por mim Que agora é a final Eu consigo muito bem ganhar Então família Do Aquilândia Vamos lá Se você gosta de survival points Aqui no canal Deixe um aí nos comentários Deixe aquela voadora no like Sempre pra fortalecer a série Minhas redes sociais Estão tudo na descrição Passem todas nelas Então é isso Beijunda Falou e tchau Fui